Um acidente envolvendo um carro e uma motoneta aconteceu na avenida Norte Sul, no centro de Rolim de Moura. A condutora do carro trafegava aqui pela avenida em direção ao NIR, no mesmo sentido que a motociclista que estava fazendo a ultrapassagem, mas acabou batendo no veículo, momento que a motorista do carro estaria entrando no estacionamento e não teve como evitar a colisão. Com o impacto, a condutora da BIS sofreu uma queda, teve ferimentos pelo corpo e como bateu com a cabeça no chão, foi encaminhada à UPA pela equipe de resgate do corpo de bombeiros. A polícia militar esteve no local, como também a polícia técnica que realizou os trabalhos de praxe.